Oi, gente! Hoje é 15 de abril, sábado, e vamos começar mais um vídeo de rotina. O Içal foi trabalhar, mas ele acabou de mandar mensagem dizendo que vai chover, e ele não levou o guarda-chuva nem a capa. Então, eu acho que eu vou de encontro com ele. Talvez se eu for, se a chuva não estiver muito forte, eu levo vocês junto. E como vai chover, eu tinha aqui no mercado, tinha aqui em outro mercado jogar vidro, então eu não sei se a gente vai fazer a rotina de sábado no sábado, talvez a gente faça no domingo, mas em qualquer um dos dias a gente vai tentar filmar pra vocês acompanhar certinho as coisas que a gente faz. Então, vem comigo que eu tenho que limpar a casa, lavar a louça, pôr roupa pra lavar, muita coisa pra fazer. Vamos lá? Tchau! 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 Como foi pedido nos comentários algumas dicas, uma dica que eu vou dar agora é sobre colocar sal pra lavar a roupa. Aqui eu coloquei o sabão em pó, e aqui é sal. No caso, esse lençol que eu tô lavando, ele solta um pouco de tinta. Então, a gente coloca o sal pra evitar que a roupa solte tinta. Aqui já tá o amaciante, que vocês já conhecem, que é o amaciante de bolinha, assim, né? E também eu vou colocar um pouquinho de vinagre, que é pra ajudar no processo de amaciante mesmo e de limpeza dos fios do lençol. Agora eu vou compartilhar com vocês uma dica que eu faço aqui em casa, que é reutilizar a água do ofurô. Toda vez que a gente utiliza o ofurô, eu reaproveito a água pra lavar roupa. Porque a água que a gente utiliza no ofurô, ela não fica suja. A gente só entra no ofurô depois que a gente já tomou o banho, já tá com o corpo limpo. Mais ou menos um ofurô cheio dá de três a quatro máquinas. A minha máquina, que é uma máquina pequena de cinco quilos. Então eu acho muita água pra jogar fora, né? Motainai joga a água do ofurô desperdício. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu já ouvi dizer que existe uma bomba, não sei, uma mangueira, que puxa a água do ofurô e liga direto na máquina. Porque aqui no Japão, geralmente a lavanderia, ela fica do lado do ofurô, ela fica bem próxima. Mas eu não tenho essa bomba, eu nunca encontrei. Então eu pego no balde mesmo. E quando o issal tá aqui, ele me ajuda. Ele fica lá dentro, enche o balde e vai me passando. É tipo trabalho formiguinha. Mas como ele não tá, eu vou ter que fazer tudo sozinha. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Na chuva, hein? E aí a gente sai pra buscar o marido e encontra eles. Correndo na chuva, gente. Quantos quilômetros? Foi 10, hein? 10? E eu ando? Também. Foi junto. Fomos juntos hoje. Tá muito gostoso, gente. Bora correr! Tchau, gente. Tchau, amor. Tchau. Gente, vocês viram? Eu saí pra buscar o issal. E eu tô andando bem rápido, assim, porque agora que eu vi que tá chovendo, só falta 10 minutos pra ele sair. Então, não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Mas eu saí pra buscar o issal e aí tô de cara com o Ander e com a Mi. Correndo nessa chuva. Eu tô correndo porque eu tô atrasada. Na verdade, não tô correndo, né? Tô parecendo mais marcha atlética. Gente, o bom de morar no Japão, né? Uma das coisas boas é que você pode sair com a roupa que você quiser, sabe? Tô no vestido. Ninguém vai falar que você tá feio, que ninguém vai reparar. Então, eu saí exatamente do jeito que eu tava em casa, ó. Dá uma olhada no look. Entendeu? E é assim. Ninguém vai... Aqui no Japão não tem disso de combinar, sabe? Ai, estampa não combina com xadrez e não combina com bolinha e não sei o quê. Não tem disso. Cada um se veste do jeito que acha que tá melhor. E me desculpem aí se o... Se o cabo do guarda-chuva estiver na frente. Ai, gente, eu tenho que andar muito rápido. Deixa eu continuar a minha caminhada. Parei aqui pra esperar o Içal porque ele já tá vindo. Quem tá vindo? Então, hoje é domingo de Páscoa. E como eu tinha falado pra vocês, a gente não filmou mais nada ontem porque realmente tava chovendo. Então, hoje é que a gente vai no mercado e acho que vamos almoçar em algum lugar. Ainda não sabemos aonde porque é domingo de Páscoa, né? Então, a gente vai almoçar em algum lugar, vai tentar fazer um passeio, alguma coisa. E agora a gente tá indo lá no mercado Big Livre pra jogar vidro, aço e papelão. Nossa, vamos passar lá no Big, onde que teve uma pessoa que comentou, ah, que saudade do Big. Aí lembrou do Big. E também teve duas pessoas que pediram pra mandar beijo. Então, deixa eu ver aqui quem que é. O ônibus urbano C pediu pra mandar um beijo pra Vanuza, que é a esposa dele. Então, Vanuza, um beijo. E obrigada por estar acompanhando o nosso canal. O ônibus urbano C tem um canal de... Não sei se ele tem um... É, ônibus urbano. Eu não sei se ele tem um canal, mas ele também indicou o nosso canal pra uma outra pessoa. E essa pessoa falou que conheceu o nosso canal através dele, né? Então, um beijo pra ele e pra Vanuza. E também o Flávio Lima pediu pra mandar um beijo pra Andréia, que é a esposa dele. É, lição de... Ele falou assim, é... Manda um alô pra galera do Capão Redondo em São Paulo. Então, Capão Redondo em São Paulo é o Flávio Lima e a esposa dele, que é a Andréia, que tá sempre vendo os vídeos. Um beijo pra vocês e a gente agradece muito pelo carinho de assistir a nossa rotina, assistir o nosso canal. É, vocês que gostam aí do canal, vocês que fazem o canal, pedem vídeo e tudo. Na verdade, a gente olha lá que o grande público é do Brasil, né? Só que, que nem esse cara falou que é do Capão Redondo, é isso? É, Capão Redondo em São Paulo. Então, é legal a gente saber de que lugar do Brasil é, né? Então, um abraço pra vocês aí. Eu acho que o ônibus urbano C deve ser do Ceará, né? Não sei se eu tô errada. Talvez seja. Então, é isso aí. Hoje tá bem quente. O sal tá até de camiseta, ó. Vocês podem ver. É... E tá fazendo 16 graus. Eu que coloquei essa manguinha, porque como a gente vai no mercado, o mercado japonês, ele é bem gelado. Então, eu coloquei uma manguinha, mas tá bem calor. Então, eu só vou jogar o papelão ali, nessa casinha, que tá escrito Damboro, que é papelão. E é só jogar. E a gente decidiu onde que a gente vai comer, né, Isão? A gente vai comer aqui nesse restaurante aqui atrás, ó. Que chama Yoshinoya. Escolhemos pra almoçar num restaurante bem típico japonês. Assim que a gente chegou, eu já trouxe um copinho com matcha, que é um chá verde. E aqui eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho o cardápio, pra vocês terem noção mais ou menos dos pratos, né. Esse candi é o candi de vaca. Então, tá indicando que seria carne bovina todos esses pratos aqui. Esses pratos aqui também são todos de carne bovina. Aí você escolhe se você vai pedir o seto, né, que é o conjunto do prato com uma sopinha e a salada. Ou se você pede pratos separados mesmo e a sua salada separada, que é o meu caso. Porque eu acho que o seto, ele vem bastante comida. Será que isso aqui é sem álcool? Agora que eu tô parando pra ler aqui. Isso aqui é a parte de bebida. Não tá falando nada que é sem álcool, né. Aro. Ah, não. Ah, tá escrito em inglês, né. É verdade, ó. Tá escrito non arco. Então, acho que não tem álcool, né. Essa página aqui tá indicando que são carnes de porco, né. Esse candi aqui é de porco. Eu já mostrei pra vocês quando eu compro carne de porco no mercado que vem esse candi. Mas a ideia é a mesma. Você pode escolher o seto ou os pratos separados, né. E aqui também tem pratos com peixe. Então já chegou o nosso. O meu é esse daqui. Eu pedi salada de gomar, que é tipo gergelim. E esse prato aqui que vem carne de porco com queijo. E o do sal é o que, Sal? Carne de porco. Carne de porco com salada e miso shihiro. Meus filhos que é desculpa. Você não pega o seu back? O seu back is... Tá, né, ó. Pelo todo, né. Tchau, tchau. A gente tá andando aqui perto da prefeitura e tá caindo um monte de pétalas, isso aqui virou, olha só, um tapete de pétalas, olha ali, olha em cima do carro, quanto caiu. Ali do lado do carro também, tá vendo a faixa, tirou, não dá pra ver direito a faixa ali, tá cheio de pétalas. Olha aqui a grama, parece um tapete de sakura. Olha como é que fica o chão. Tem muita gente que reclama da neve, só que a neve ela chega, acomoda assim e logo derrete, né? Então essas pétalas acabam, sei lá, vai ter que varrer, né? Não tem outro jeito pra tirar. Ah, eles não varrem. Ou ela se decompõe, né? Ou ela derrete, ela vai. É bem bonito quando a sakura floresce, mas quando ela começa a cair, é mais bonito ainda, porque como vocês viram, o chão fica cheio de pétalas, parecendo neve. Um tapete de sakura, né? Não, então, olha só, agora que tá caindo uma rajada de vento, olha lá, parece um monte de bichinho, parece um monte de, sei lá, alguma coisa voando, olha só. É uma rajada de vento, ela cai tudo. É claro que aqui já passou o quê? Umas duas semanas da floração mesmo, do pico? Então agora ela já tá bem mais fraquinha aqui, né? Na maioria dos lugares a sakura já caiu, né? Mas aqui no fundo da prefeitura ainda tá bem visível. Na verdade eu pensei que já tivesse caído, que fazia um tempo que a gente não passava por aqui, né? É, a gente nem sabia, na verdade. Foi a Noiko-san que falou, né? Foi uma pessoa que a gente conhece aí. Ela falou que tava com bastante pé de sakura aqui. Então comparado com os outros lugares que já caiu tudo, aqui ainda tá bem cheio, né? Se não teve nenhuma festa, nada, teve alguma coisa, porque tem iluminação aqui, ó. Teve iluminação. Aonde? Tem um fio passando com iluminação aqui. Ah, é? É, tem uns globos ali em cima. Ah, tem mesmo. Ou era pro pessoal admirar mesmo, né? Trazer só as suas coisas pra comer, a sua esteirinha. Ou teve barraquinha. Vamos descer aqui, ó. Alguma coisa assim, nesse sentido. Vamos chegar ali perto do rio pra ver como vai estar. Esse rio aqui, ele corta a cidade de Kani e ele chama Kani-Gawa. Ele tá bem baixo, né? Ou seja, rio Kani. Ele não tá alto. Olha aqui, gente. Eu levantei o óculos e tinha uma sakura caída dentro do meu óculos. Vamos lá. 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 Vamos lá.